Vai buscar Dalila Eu vi, esse povo é VIP, ninguém é triste, o futuro existe Eu vi, o trino não para do dor, o patoqueiro não para vovô, o amor não para Mas eu vi, tá tudo preparado, pra chegar lá em cima, quem quiser vem comigo Eu vi, motorista não para, operário não para, a cidade não para Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre o povo Pergunta coração, sujeito calhoso Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre o povo Pergunta coração, sujeito calhoso Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila ligeiro Ei, 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 ei Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai outro povo Leva o teu coração sujeito bovou Hora lá, lá vai, lá vai, lá vai outro povo Leva o teu coração sujeito bovou Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro Eu vou Paz, me traga paz Desejo paz, amor e paz Eu quero paz, me traga paz Se não for paz, me deixe em paz Paz, carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga paz, me deixe em paz Paz, carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga paz, me deixe em paz Vai, vai, vai Fica aqui meu avião Vem, vem, vem Do amor, do polo sul Tem vento frio, pra namorar Vem todo mundo aqui pro Rio Deja nozinho, estou doidinha Pra te molhar Insolação, febre, paixão E a galera em cima Sai do chão! Paz, carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Se joga paz, me diz assim Paz, carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Temporal Temporal, de calor Tome um sorvete, o tempo é bom para o amor No polo sul Tem vento frio, pra namorar Vem todo mundo atrás do trio Deja docinho, estou doidinha Pra te molhar Insolação, febre, paixão E a galera em cima Tira o pé do chão! Paz, carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga paz, me diz assim Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga paz, me diz assim Agora basta nem quebo 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 Tô aqui na rua que entende o que conduz essa massa Você que só fica em casa Está deixando de ver O suingão vai acontecer Escorregou, vai levantar Minha batidão leva você, então chega pra ver Se o negão acontecer, se o negão vai levantar O batidão leva você, então chega pra cá Vai se arrepiar, o nariz de passar pode se preparar É quebradeira pra todo lado 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 É quebradeira A legora vem atrás, o negão vem atrás Todo mundo vem atrás O batidão A boca vem atrás, a bicoca vem atrás Todo mundo vem atrás O batidão A galera daqui vem de onde? Vem do gueto O swing que leva a galera, negão O gueto Vai se arrepiar, o nariz de passar pode se preparar É quebradeira pra todo lado É quebradeira pra todo lado É quebradeira É quebradeira pra todo lado É quebradeira pra todo lado É quebradeira pra todo lado É quebradeira Só quem anda na rua é que entende O que conduz essa massa Você que só fica em casa Está deixando de ver O swing que vão acontecer O escorregão vai levantar Meu batidão leva você Então chega pra mim O swing que vão acontecer O escorregão vai levantar O batidão leva você E tu chega pra cá Vai se arrepiar, o nariz de passar pode se preparar É quebradeira pra todo lado É quebradeira pra todo lado É quebradeira A nevona vem atrás, o negão vem atrás, todo mundo vem atrás Do bate-fum A galera vem atrás, a lupuca vem atrás, todo mundo vem atrás Do bate-fum A galera daqui vem de onde? Vem do gueto O suringue que leva a galera Vem do gueto Mas se arrepiar, quando aqui que passa pode se preparar É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado É quebradeira É quebradeira É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado É quebradeira pra todo lado, é quebradeira O suringue que passou, sacudiu, quero ver quem não viu A gig passando, levando a massa margem É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado É quebradeira Vai se arrepiar Vai se arrepiar Vai se arrepiar Vai se arrepiar